A gente já jogou o game Indica e a ideia desse vídeo aqui é a gente comentar com vocês o que a gente achou do game E eu já começo dizendo que esse é um game muito esquisito, que beira o bizarro ali em alguns momentos O tempo inteiro ele nos causa uma estranheza ali, olha, não só pelos assuntos delicados e polêmicos da história Mas também pela maneira como essa história vai sendo contada Aliás, o game foi desenvolvido por um estúdio russo pequeno ali que se chama Odd Meter E boa parte dos desenvolvedores fugiu da Rússia durante a produção do game Porque, olha, alguns dos temas tratados no jogo podem ser considerados crimes na Rússia Principalmente pela maneira como eles retratam a igreja ortodoxa russa aqui no game Mas vamos falar um pouco sobre o que é esse jogo Aqui a gente acompanha a história da Indica Que é uma freira ali que vive num convento numa espécie de Rússia alternativa do final do século XIX E logo de cara no início do game a gente sente a vibe da história que está sendo contada aqui Ali a gente, jogando como a Indica, a gente precisa fazer tarefas de rotina aqui no convento E normalmente essas são tarefas ali bem simples e bem repetitivas, né? E logo no início a gente já entende o porquê disso, né? É que a Indica, ela é vista como uma freira de segunda classe no convento Ela é desprezada pelas outras irmãs, que inclusive não agem de maneira muito cristã, vamos colocar assim E a Indica ela é maltratada em vários momentos E a partir desse início a gente já entende o motivo de ela não aceitar bem aquela situação Inclusive colocando em xeque as próprias crenças religiosas dela Aquela paisagem desolada ali no inverno na região do convento também ajuda a aumentar essa sensação de solidão da Indica Aliás, o game ele é muito competente em passar essa sensação pela ambientação e pela história logo no início do jogo Mas o game ele também traz alguns elementos bizarros aqui pra história Eu vou dar um exemplo, né? Em algum momento ali a gente vê uma cena ali da cerimônia de comunhão na igreja Mas no momento de receber a comunhão a Indica ela enxerga uma figura estranha Parece meio que um duende ali dentro da boca de outra freira Aí ela perde o controle na frente das outras irmãs E essa é a forma que o jogo tem de mostrar que a Indica vive ali em meio a alucinações e visões estranhas E o bizarro é que a gente tem elementos cômicos no meio disso tudo, né? A própria música divertida ali em alguns momentos ajuda a trazer essa sensação de estranhamento pra gente que tá jogando E pra coroar isso tudo a gente eventualmente ali descobre que tem um companheiro vivendo dentro da Indica Ela escuta vozes, às vezes comandos É um ser que faz ela duvidar das intenções dos outros Ajuda ela a refletir sobre algumas situações ali que ela tá passando E às vezes também funciona como uma espécie de narrador da vida dela E aí em algum momento a gente se dá conta que essa figura é o próprio diabo E o game brinca bastante com essa situação, né? A câmera ali em vários momentos se aproxima e o game usa aquele ângulo holandês, né? Que é uma técnica de filmagem inclinada Que é muito usada no cinema pra enfatizar a desorientação da personagem Dando até uma vibe de loucura aqui pra ela E olha, isso funciona em vários momentos muito bem aqui no jogo Principalmente aliado a uma mecânica do jogo Que é a de alternância entre o mundo real e o inferno Em alguns momentos ali específicos pra gente resolver algumas situações A gente pode alternar entre o inferno Que tem esse visual avermelhado E o mundo real O maneiro aqui é que pra voltar pro mundo real A Indica ela precisa ficar rezando ali O tempo inteiro ela tá fazendo umas orações Como se ela estivesse evitando aquele lugar Que tenta tomar conta da realidade dela E essa mecânica ela é muito usada pra gente solucionar puzzles aqui no jogo Já que o cenário ele fica diferente Dependendo da visão do mundo real ou do inferno Mais ou menos como a gente vê no game Lords of the Fallen Aliás né, falando em puzzles, boa parte das interações que a gente tem no jogo São através de puzzles que a gente precisa resolver pra avançar ali na história E normalmente esses puzzles eles são bem criativos e não muito repetitivos Então no geral eu gostei bastante deles De resto a gameplay foca bastante na exploração, caminhando Que é onde a gente absorve bastante da ambientação do jogo E o game também traz alguns elementos fortes como violência, assédio e blasfêmia A Indica ela se vê diante de algumas situações chocantes Então fica até um aviso pra galera mais sensível a esses temas Talvez essa galera não curta tanto o jogo Mas o interessante é a maneira como o jogo lida com os dilemas da Indica aqui nesse momento da vida dela Por um lado a gente é premiado e ganha XP realizando as atividades ligadas à religião Como acendendo as velas ali em locais de oração E com isso a gente pode desbloquear algumas habilidades Mas por outro lado a gente vê bastante as dúvidas reais da Indica Que passa a contestar boa parte daquilo que ela tinha aprendido dentro do convento Inclusive, olha só, a história ela tem uma vibe muito real pro diretor do game Que é o Dmitry Svetlov Já que ele comentou que ele teve uma criação religiosa em Moscou na infância dele E ele acabou abandonando isso tudo mais tarde durante a vida dele É um game muito interessante e diferente de muita coisa que a gente vê sendo produzida na indústria ultimamente Alguns talvez achem a gameplay muito simples Principalmente por causa das mecânicas ali menos complexas O jogo não é tão focado no combate, por exemplo Mas o interessante do jogo é justamente o fato dele ser diferente E a maneira como ele consegue nos colocar no papel dessa freira Vivendo ali tantos dilemas Ainda mais tendo como companheiro o demônio Aliás, o voice acting do demônio aqui tá sensacional Galera, então fica aqui a nossa dica do game Indica Que parece aqueles filmes de terror diferentões Estilo Hereditário ou Midsummer E traz uma proposta muito interessante pra galera que curte esse estilo Eu quero aproveitar e agradecer também a galera do estúdio Que enviou uma cópia do game aqui pro Budog Nerd Pra gente preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Lembrando que o game vai ser lançado no dia 2 de maio Pra Playstation 5, Xbox Series S, EX e PC Valeu pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Lembrem de deixar um like aqui se curtiram esse conteúdo E já aproveitem pra se inscrever e acompanhar os próximos reviews Que a gente vai postar aqui no canal Valeu aí e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho